Na disputa pelo Rei Timber masculino, Henrique Narita foi vitorioso na final contra o experiente Israel Barreto e avaliou a partida, além de falar sobre seus planos para esta temporada. O Israel Barreto é um atleta muito experiente, que saca muito bem, então eu consegui neutralizar esses pontos fortes deles e impor o meu. Eu havia perdido dele em Manaus pelo mesmo placar que eu consegui vencê-lo aqui e neutralizando esses pontos fortes consegui ter o meu êxito. Eu quero ficar entre os oito no rating nacional, na pontuação geral, até o final do ano e além disso ir para o sul-americano adulto novamente para obter melhores resultados. Legenda Adriana Zanotto